O que são sonhos, se não a mais pura materialização visual e psicodélica do pensar? Tudo aquilo que vemos, ouvimos e pensamos sendo criados como uma história, como um filme, enquanto o nosso corpo descansa. Teria Deus criado esse entorpecente natural para que não precisássemos usar drogas e simplesmente pirarmos enquanto descansarmos, subitamente em um pleno estado mental de loucura? A ciência e psicologia procuram achar alguns significados do porquê nós sonhamos. Mas isso é completamente irrelevante, e não vem ao caso do já que alguns povos e culturas, isso sim é interessante, acreditam que é Deus querendo se comunicar via bluetooth mental. Outros que acreditam que cada sonho tem um significado, podendo nos dizer o que pode acontecer em nosso presente e futuro. E outros que preferem apenas sonhar, se você se encaixa em algum deles, bom, desejo boa sorte com essa busca. Você já esteve em algum psicólogo antes? Não é minha primeira vez. Bom, fica à vontade se quiser se deitar ou ficar sentado, como você preferir. Que tal nós começarmos com seus sonhos? Como assim? Sonhos, ambições para o futuro? Não. Sonhos, quando você dorme, você sonha com o que? Que pergunta engraçada é... De quando eu era criança, de agora... O que você lembrar? Eu costumava ter esse, onde eu estava no morrinho do 14, 14 é um acesso onde eu morava, e eu estava lá, olhava para baixo e tinha casas de madeira com pano para cobrir em cima, para as pessoas se esconderem como se fossem cabanas, de... não sei dizer. E acontecia essa névoa onde os tubarão conseguiam nadar nessa névoa. Então as pessoas tinham que se esconder, e quando a névoa acabava, elas podiam sair de novo para pegar mais madeira, para construir mais casa. E eu consegui sair e ir em direção a cidade, onde eu vi esse olho gigante de vidro que lançava a raio laser e construía uma cidade mega futurista. Aí esse sonho acabou e eu fui parar num morro verde, eu vivo sonhando com morro verde, ou montes verdes muito bonitos. E estava claro nesse sonho, o que eu mais achei estranho, porque esse sonho costuma ser escuro para mim. E estava muito claro, onde as pessoas conseguiam conversar com os animais e conviver com os animais numa voa, tipo leão, tigre. E tinha esse Led Zeppelin voando no céu, era muito bonito esse sonho. Eu também tive um recentemente, onde eu estou num morro verde enorme, no futuro, bem no futuro. Era muito bonito, também estava claro. E tinham dois anjos futuristas, meio robô, todo o abstrato, bem bonitos, conversando numa língua mó diferente. E eles me deram esse cubo marrom, meio marrom claro, e uma faca. Eu achei estranho. E depois desse sonho, eles me mandaram para outro lugar, onde eu vi a minha mãe. Ela estava magrinha, com o cabelo escuro e cheia de tatuagem. A minha mãe não é de fazer tatuagem. Aí eu logo pensei, pô, deve ser outro universo. Então eu comecei a trocar uma ideia com essa minha mãe de outro universo. Aí eu saí, saí com minha irmã, com meu irmão desse outro universo também. Saí com minha irmã para comprar roupa. Eu gosto de roupa. E tinha essa roupa, que era colada com a Cartoon Network e a Primitive. E, ah, você não vai entender, deixa pra lá. Aí eu voltei para essa minha casa, para essa casa da minha mãe. E ela estava muito triste comendo pipoca assistindo o filme. E ela estava muito triste. Não era por causa do filme. Então eu comecei a trocar uma ideia. Falei que tinha visto esses anjos e que esses anjos me mandaram para esse universo. E ela morava nessa casa. Que era um galpão enorme. Tipo, a cozinha e a sala eram junto e junto com o quarto dela. E eu comecei a trocar ideia com ela. Contei isso. Ela falou que conhecia esses anjos e que queria tentar ver eles de novo. Então eu peguei a caixa que eles me deram e a faca que eles me deram. Eu não sabia como. Eu sentia aquilo que ia dar certo. Então eu comecei a olhar a caixa e vi que tinha um monte de número nela. Número de assim e número de assim. E que se eu clicava no número, eu conseguia colocar no ano, na semana, no tempo que eu queria. Então eu escolhi um lá. Deitei no colo dela, entreguei a faca para ela e falei. Ele só vai funcionar com o sacrifício humano. E como eu quero te ajudar, eu vou ser esse sacrifício. Então eu deitei no colo dela. Ela enfiou a faca no meu peito, no meu coração. E eu senti a faca no meu coração no sonho. Quando você morre no sonho, você acorda. Porque você não sabe como é a vida depois da morte. Mas nesse sonho não. A faca estava no meu peito, eu estava sangrando. E eu não estava morrendo. Ao mesmo tempo que eu queria que ela continuasse a esfaquear. Eu também queria que ela não continuasse a esfaquear para eu aproveitar o momento. Eu sei que depois de um tempinho eu acordei me sentindo imortal. Eu sei que eu não sou imortal, mas eu acordei sentindo isso. Uma imortalidade. E eu sei que eu acordei feliz e saio contando o sonho para todo mundo. Porque eu achei muito da hora esse sonho. E você tem costume de contar os seus sonhos para as pessoas ou escrevê-los? O Nironauta é um termo dado a pessoas capazes de controlar seus próprios sonhos. Os moldando ao seu próprio querer. Seria essa a próxima geração de filmes próprios que só você é capaz de assistir, dirigir e atuar? Ou seria isso resultantemente prejudicial à saúde mental por conta de não existir um real descanso e sim uma busca de controle exaustiva? Podendo até mesmo modificar os pesadelos transformando os demônios em gatos. Ou fazer tudo no final ser uma pegadinha. Será que nós não acordaríamos mais exaustos mentalmente do que quando fomos nos deitar? Ou será que vale o risco para se tornar um viajante do sonhar? E você tem o costume de contar os seus sonhos para as pessoas ou escrevê-los? Sim, inclusive é o que eu acho que me ajuda a ter sonhos melhores. Teve um tempo que eu até estava conseguindo controlar as ações que eu tomava ou o que acontecia no sonho. Era bem divertido. Só que aí eu comecei a me viciar em uma coisa, eu era adolescente. E eu estava acordando bem cansado. Eu achei melhor parar e só deixar fluir. Entendo. E esse vício num gonírico seria? Não precisa dizer, está tudo bem. Você conseguia controlar pesadelos também? Sim, eu conseguia controlar pesadelos, paralisia do sono. Inclusive o último que eu tive foi de uma boneca endemoniada no meio da sala. E a minha família estava lá, também a gente foi para a sala. E meu pai falou de começar a orar para expulsar o demônio. Eu falei, não, que nada, é só chutar a boneca. Só que aí eu via na cara deles que eles não estavam gostando. Eu cresci numa família triste, então a gente expulsou o demônio da boneca. Interessante. Que tal nós virmos para os pesadelos que você não conseguia controlar? Acredita-se em determinadas culturas que pesadelos são um mau prestágio. De coisas que podem vir a acontecer ou que já aconteceram. Porém, não soubemos lidar. Já em outras que nós gostemos para sabermos lidar com nossos medos no dia a dia. Porém, seria o pesadelo uma reação das nossas emoções? E por estarmos sentindo pouco medo, nos dá essa dose via pesadelo. Para que fiquemos atualizados com tal sentimento? É preciso sentir medo para ter coragem. Interessante. Que tal nós virmos para os pesadelos que você não conseguia controlar? Ok. Tem esse que eu tinha quando era criança. No acesso onde eu morava tinha esse esgoto, corre, não sei o nome. E eu tinha muito medo daquele lugar. Principalmente de noite. Eu já cheguei a entrar lá de dia. De noite eu tinha muito medo daquele lugar. E um dia eu tive esse pesadelo onde eu entrava lá. E tinha essa porta que dava para outro lugar. Onde era uma sala toda branca. A sala toda branca foi uma surpresa. Não deu tanto medo. Mas a parte de entrar lá dentro. E eu tinha esse da casa onde eu moro aí também. E tinha o quartinho da minha tia. Que eu ficava lá embaixo. E eu saia de lá. E tinha uma escada do lado. Na casa real. Tinha essa escada. E no pesadelo eu estava indo para essa escada. E quando eu subia nela. Ela devia dar para a cozinha. Para que ela dava para esse quarto escuro. Onde tinha uma pessoa lá. E dava muito medo. E eu tinha direto esse pesadelo. Teve também o que eu estava em casa. Deitado na cama. Eu era criança. Era nos prédios muito além. E a minha cama andava para a parede do quarto do meu pai. E da minha mãe. E eu estava dormindo. E era muito real. Esse pesadelo. Muito real. Estava escuro. Eu acordava no estúdio. E tinha esse demônio na minha frente. E eu gritava. Tentava chamar meu pai. Só que tudo no sonho. Eu batia na parede. Tentava chamar meu pai. Só que ele me ouvia. E a minha voz não saía direito. E eu acordei. Com muito medo. Eu corri para o quarto do meu pai. E comecei a chorar. Eu era criança. Mais recente que eu tive. Eu estava em casa. Deitado na cama também. Eu acordei. E fui para o corredor. Só que como eu já estava conseguindo controlar melhor. Não teve nada de mais. É o que eu acho engraçado. O lance do pesadelo. Parece tão real. E é sempre tão escuro. Mas é tão real. É a sua casa. Você está lá. Eu até me gostando de ter pesadelo. Você acorda com essa sensação de medo. Eu acho engraçado. É uma sensação diferente. A nossa sessão está acabando. Você foi muito bem. Eu vou estar te passando um remédio. Tome uma dose por dia. Às sete da noite. E tenha uma ótima semana. Obrigado. Você mesmo. Obrigado.